E aí galera, agora já chegando e nesse vídeo que eu tô trazendo esse vlog aí pra vocês Segurezada aí mano, dessa vez eu tô trazendo esse vlog pra cara, falar um pouco mais né Sobre o que eu curti na E3 até agora E eu pretendo de repente trazer mais vídeos né, desse formato, desse estilo Não tô dizendo que eu vou fazer uma cobertura completa da E3 Mas cara, eu vou trazer né, assuntos ou coisas que me chamem atenção E cara, no primeiro dia de E3 me chamou muita atenção, me deixou decepcionado várias coisas Mas em especial eu vou falar de um assunto que é o Revo, cara Um jogo muito, muito bacana, me chamou muita atenção né cara Ele foi um jogo que foi apresentado aí na conferência da EA né, na E3 Pra quem não sabe o que é E3, é uma das maiores, digamos que conferências né O maior evento de, digamos, de games e tecnologia do mundo, digamos assim Não tecnologia, mas de games, enfim Então cara, muitos anúncios são feitos lá né É um evento mais fechado, mais pra imprensa e tudo mais Eu acho que todo mundo já conhece, tá vendo bastante aí no YouTube Tá bom galera, eu curti demais o Revo, um jogo de puzzle né Um jogo de uma plataforma 2D né, muito bacana Ele é um puzzle entre aspas, ele é um jogo de plataforma Ele tem alguma coisa de puzzle Mas a proposta em si do jogo não foi muito bem esclarecida Mas foi algo muito bacana cara Porque o desenvolvedor né, do jogo que veio a fazer essa palestra Pra apresentar o game né, pro pessoal que tava na conferência da EA aí, na E3 E o que me chamou muito a atenção nesse jogo É que o game é muito fantástico né Ele tem uma proposta totalmente diferente né Do que outros games que a EA tá acostumada a trazer Nesse tipo de conferência A EA normalmente não traz esse tipo de game E esse foi um game totalmente surpreendente Não só pelo fato de ser uma plataforma 2D com gráficos muito insanos cara Ele traz uma proposta totalmente diferente De todo o que foi apresentado na conferência até agora O que que acontece? O desenvolvedor desse projeto né, eu esqueci o nome dele Ele começou a desenvolver esse projeto numa viagem de campo que ele fez Ele criou um bonequinho de arame né E depois começou a revestir esse bonequinho com lã né E ele criou um personagem né, um bonequinho com a lãzinha vermelha E dois olhinhos brancos né E em toda a parte da viagem que ele fazia Ele botava esse bonequinho em algum lugar Tirava uma foto né E depois ele registrou várias fotos né Vários momentos com esse bonequinho que ele criou né Com os fios de lã e tudo mais As paisagens, ficou muito insano né Com o resultado muito bacana as fotos que ele fez Fotos que ele realmente fez Ele na própria conferência ele pegou o bonequinho né Ele veio a público com o bonequinho Que no caso é o personagem do jogo né Do Unravel Eu me esqueci o nome do bonequinho, mas é alguma coisa com Y Mas enfim, é muito bacana Ir, ir não, não sei o que mano Deixa eu dar uma olhada aqui Yarn é o nome do bonequinho cara Então ele criou o Yarn né E depois que ele fez essas fotos ele trouxe pro estúdio Pra produzir um level né cara E é basicamente o jogo que você vai passando por vários cenários diferentes Né, como eu disse é um jogo de plataforma 2D Estilo digamos Castle Crushers, Rayman Legends Algo do tipo assim Só que ele, ele, ela é muito bacana Porque em qualquer, sempre quando você vai avançando no cenário Além de ter muitos cenários diferentes Né, conforme você vai avançando Né, o Yarn ele vai deixando um fiozinho de lã Né, um fiozinho de linha dele mesmo Né, em qualquer lugar que ele passa E isso de acordo com o desenvolvedor Né, foi pra dar, representar um pouco mais a vida Né cara Pra dizer que em qualquer lugar que a gente passa Qualquer lugar que a gente faz Vai, né, dar frutos, né Das nossas consequências, das nossas ações Que a gente plantou, a gente colheu ali Plantou e colheu naquele lugar Então, o que representa a vida Em qualquer lugar que você passa Você deixa os seus sentimentos Você deixa exposto os seus sentimentos E você deixa os seus sentimentos naquele lugar Então cara, eu achei muito bacana a proposta Eu achei muito show Né, eu vou deixar o link do trailer Do Unravel Aí embaixo na descrição Pra quem quiser dar uma olhada Né, a maneira com que o diretor Veio a público pra falar sobre o projeto Do Unravel Foi muito bacana Ele se emocionou demais Ele tava muito tenso Muito nervoso Né cara Ele veio na humildade Na paz, na tranquilidade Humilde mesmo E cara, fiz uma bela apresentação Né, na E3 Uma revelação Um jogo muito bacana Um puzzle bem bacana Né cara Muito bacana Uma proposta muito bacana Ele tem uma proposta de Hum Digamos, emocionar as pessoas Sem ao menos falar uma palavra Porque o Yarn Né, que é o protagonista Né, do game Não vai falar uma palavra Você simplesmente vai jogá-lo Né, hum Conforme o game Então é muito bacana Curti demais essa proposta Curti demais Né, o desenvolvedor Né, o jogo Ele tá sendo desenvolvido Por um grupo de desenvolvedores da Suécia Se eu não me engano E o jogo vai se passar Né, pela Pela Europa Se eu não me engano Pela região da Esquandinava Alguma coisa assim Hum, da Norte da Europa Se eu não me engano Algo do tipo Né, com cenários muito lindos Vocês podem conferir os cenários depois Né, e tem toda essa história por trás Todo esse Do próprio Diretor, né Desenvolvedor Né, do game Né, com toda essa história Da viagem E tudo mais Então, com certeza É um jogo que me chamou muita atenção Um jogo muito bacana Simples Mas muito lindo Objetivo E com a proposta Muito diferente Do que todo mundo tá vendo Até agora Curti demais E, curiosidade Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho extra Aqui do dia O videozinho que vai sair As duas da tarde Se vocês gostaram Deixa o like favorito E comentário Pra vocês verem a divulgação do canal Se inscrevam no canal também Pra dar apoio Do meu nome agora Já compartilha o video Né, conto com o apoio de vocês Espero que vocês tenham gostado O link do trailer Do Unravel Vai tá aí embaixo Na descrição Muito obrigado Por o Twitter a todos Valeu, Kuzada Falou